Olá, um grande abraço para você que está acompanhando a programação da TV Mar Canal 25. Está começando mais um programa Verdade e Informação. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, e nós vamos, claro, nesse dia tão especial, né? O dia para aqueles que se dedicam por tanto tempo para poder salvar a nossa sociedade. Hoje, a data está sendo comemorada o Dia Nacional do Bombeiro. E é claro que você aqui no Verdade e Informação vai poder acompanhar a partir de agora as principais notícias, os assuntos que ganharam repercussão nas últimas horas e, obviamente, os assuntos super atualizados com a nossa ampla equipe de jornalismo aqui que a nova TV Mar coloca para você. Vamos aos destaques no programa de hoje, em comemoração ao dia 2 de julho, Dia Nacional dos Bombeiros. O governador Renan Filho entregou uma série de equipamentos que serão colocados à disposição da sociedade. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essa informação e também o pronunciamento do governador a respeito dos assuntos de interesse, também aqui o interesse público e em outros assuntos da sua administração nesta edição do Verdade e Informação. E mesmo com as fortes chuvas, o pessoal foi lá justamente na sede do Cade Único, o cadastro do Bolsa Família. Não teve nenhum tipo de trégua, não. Muita gente na fila esperando o atendimento. Daqui a pouquinho também detalhes a respeito dessa situação. Além, claro, no primeiro dia, onde a Avenida Dona Constância e a Comendador Leão recebeu de forma oficial a faixa azul e passou a valer os autos de infrações, você vai acompanhar. Mais de 300 multas aconteceram justamente nesse local. E ainda a Operação Tombstone, onde o nosso repórter Fernando Palmeira teve a oportunidade de entrevistar o promotor que acompanhou o caso desde o início. Olha, desde 2013 esse caso já estava sendo analisado. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora no programa Verdade e Informação, que está apenas começando. E dizendo para você que nós estamos neste exato momento ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online. É lá que você encontra a programação variada da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. O programa Verdade e Informação também você pode acompanhar através do YouTube no nosso canal. Basta digitar na aba Pesquisa TV Mar Canal 25 e você vai poder acompanhar na íntegra, sem cortes, todos os programas da TV Mar e, obviamente, o Verdade e Informação desta quinta-feira. A nossa produção já está também preparada para poder te atender. Nós temos o nosso WhatsApp, nós temos o contato também através do 3377 9097, onde você pode também participar conosco. E o nosso WhatsApp, é claro que nós vamos colocar aí no vídeo para você também, que é o 8298107 9872. Esse é o contato do nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje falando de uma informação super importante para a sociedade alagoana. O que é que eu quero dizer com tudo isso? O governador Renan Filho, hoje pela manhã, compareceu a uma solenidade, onde entregou equipamentos em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro. Eu estive por lá e acompanhei e vamos trazer a partir de agora todos esses detalhes. Na tela para você. Em alusão ao Dia Nacional do Bombeiro, o governo de Alagoas fez a entrega de equipamentos novos para o Corpo de Bombeiros Militar. O governador Renan Filho explicou a importância para a sociedade da chegada desses novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar. Eu vou falar a respeito, governador, por gentileza, da importância da entrega desses materiais pessoal do Corpo de Bombeiros. Olha, todos os equipamentos e materiais entregues ao Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Militar, são fundamentais para que a gente possa garantir a segurança da pessoa. Aliás, é isso que nós temos tentado fazer diariamente. O secretário Alfredo Gaspar de Mendoza, o coronel do Corpo de Bombeiros Adriano, estamos aqui todos reunidos para dar continuidade às ações no sentido de promover segurança, promover a paz para as pessoas. Alagoas, esse tem sido o desafio um do governo nesses primeiros seis meses e nós já estamos colhendo excelentes resultados. Alagoas foi o estado que mais reduziu violência no Brasil. Maceió foi a capital que mais reduziu homicídios também no país. Isso é muito significativo porque nunca tinha existido e acontece ao mesmo tempo em que outras capitais do Nordeste persistem em elevar a violência. Isso está acontecendo em Sergipe, isso está acontecendo em Pernambuco, depois de anos de redução, eles retomam agora um cenário de crescimento da violência. Isso está acontecendo na Paraíba, que está se transformando no estado mais violento do Brasil e por isso nós vamos cuidar, nós vamos acompanhar de perto. O governo está dedicado integralmente para que a gente possa trabalhar na promoção da paz e garantir a segurança das pessoas. O que o senhor falasse a respeito dos servidores também, governador? Como é que tem sido essas negociações? As negociações têm sido muito francas. Nós tivemos uma conversa muito boa ontem com os representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de forma honesta, de forma direta, conversando com os representantes das categorias para fazer uma proposta que, por um lado, o governo atenda duas premissas básicas para nós. A primeira é cumprir integralmente o acordo salarial que foi dado pelo governo anterior, mas que a sua efetividade financeira se dará nesse governo. Foi um aumento significativo e nós ontem afirmamos que vamos integralmente cumpri-lo conforme o calendário que já organizamos com as categorias. E segundo, é que nós fizemos uma proposta para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros para anualmente incluí-los no aumento geral dos servidores. Esse ano, com os 5% propostos e nos anos vindouros. Isso é exatamente o que a categoria desejava. Além disso, eu queria dizer que nós só conseguimos fazer essa proposta por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos, pelo esforço coletivo de todos, atingindo os objetivos que a população espera. E segundo, para que a gente possa tratar os servidores de uma forma geral, como eles mesmos estavam demandando. Eu acho que esse foi um caminho da razoabilidade e que vai, sem dúvida, permitir que nós tenhamos esse ano com tranquilidade e os próximos três anos completando o governo de quatro anos com a certa tranquilidade. Nós estabelecemos com eles um calendário, diferentemente do calendário dos outros servidores, para que o Estado tenha condição financeira. Porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, esse ano, vão receber aumento, já receberam aumento em fevereiro. Tem um outro aumento contratado para julho, de aproximadamente 6%, e nós vamos pagar. E agora, nós oferecemos contratar esse aumento para dezembro. Eles têm, no próximo ano, já contratado um aumento para janeiro, um outro aumento para abril. E nós propusemos o aumento geral dos servidores no próximo ano para dezembro, de novo, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. A partir de 2017, no mês de maio, data base geral dos servidores, nós faremos um aumento geral de todos. O governo pediu um esforço coletivo, com toda a humildade possível e necessária para um momento com muita sobriedade, com muita serenidade, que nós, nesses dois primeiros anos, precisamos ter um cronograma diferenciado, dado que nós vamos cumprir o aumento já contratado. Isso precisa ser dito, assim, com toda a franqueza, com toda a verdade, como foi feito ontem na negociação, para que a gente busque um caminho que permita o Estado avançar nos próximos anos. O funcionamento do governo sobre a maioridade penal e se o Estado, o governador, tem estrutura, hoje, para poder se adequar a essa situação? A estrutura do Estado é muito carente, todos os senhores sabem. As nossas penitenciárias já vivem em uma situação de superlotação, como o Brasil. A Lagos tem uma situação menos pior do que a média nacional nesse caso. Além disso, nós vamos entregar mil vagas novas para o sistema prisional nos próximos meses. Além disso, estamos projetando a construção de duas novas casas de custódia, uma para Arapiraca e uma outra para a União dos Palmares. Portanto, a situação do Estado é difícil, não é fácil, mas eu queria dizer que esse tema da redução da maioridade penal, a decisão final disso é do Congresso Nacional, que ontem deliberou em primeiro turno na Câmara Federal e vamos esperar o final da discussão. O Estado tem estrutura para isso hoje? Olha, o Estado não tem estrutura porque o governador recepcionou a estrutura de segurança pública e inclui nisso o sócio-educativo de forma muito precária. Mas não tem estrutura hoje, mas está sendo construída a estrutura com muito esforço para que ao final desse ano o sistema sócio-educativo do Estado seja de uma realidade totalmente diferente. A maioridade penal não é um debate que requer uma atenção toda especial. Mas posso dizer uma coisa com plena certeza. Não dá para continuar hoje com esse sistema de internação de apenas três anos. Nós sabemos das dificuldades sociais que muitas vezes levam o adolescente para o ato infracional, mas também não podemos permitir que pratique todo tipo de delito e em pouquíssimo tempo voltem para o convívio, inclusive das próprias vítimas ou das famílias dessas vítimas. Pois é, você acompanhou então a participação do governador Renan Filho e do secretário de Defesa Social Alfredo Gaspar de Mendonça, explicando e, claro, apresentando o ponto de vista deles a respeito da maioridade penal. As medidas que precisam ser tomadas precisam ser tomadas de uma maneira urgente. Medidas que venham para durar por muito tempo e não medidas emergenciais. Eu acredito bastante no que colocou o governador quando fala justamente na melhoria, na construção justamente de novos setores para poder aglomerar aqueles que cometem delito aqui na nossa cidade, no nosso estado. E vamos acompanhar de perto esta situação para ver o que vai ser oferecido. E se persistir, se o matelo for batido mesmo na questão da maioridade penal, dessa diminuição daqueles que se consideram de maioridade, hoje de 18 anos, mas que pode passar para 16, diante da aprovação do pessoal lá no Congresso. Então vamos ver como é que vai ser a condição que será adotada pelos estados, principalmente pelo estado de Alagoas, que é o que nós mais estamos interessados em saber. Olha, e nem a chuva foi suficiente para afastar as pessoas, para tentar fazer um processo de recadastramento, cadastro do Bolsa Família. Todas as vezes que nós falamos isso, você já está acostumado, né? Já sabe que quando fala em presença no Cade Único, a situação realmente é complicada. E olha só, o motivo é a proximidade do encerramento para o prazo das famílias beneficiárias do Bolsa Família fazerem um acompanhamento de saúde. Muitas mães estavam com as crianças no braço, debaixo de chuva, aguardando a distribuição de senhas. O acompanhamento da saúde é uma das condições do programa que determina que todas as crianças menores de 7 anos sejam vacinadas, pesadas e medidas, e que as gestantes façam pré-natal em dia. O prazo vai até o dia 10 de julho. Então, já vai se aproximando, falta o quê? Praticamente uma semana e nem a chuva foi suficiente para afastar justamente as pessoas desse processo para poder fazer esse cadastro, que é super importante. Eu lamento só que a maioria dos brasileiros tem esse costume de deixar para a última hora para resolver a situação e acaba muitas vezes provocando todas essas imagens aí que nós mostramos agora há pouco. Imagens do Valdemir Soares. Foi do Valdemir Soares? Foi do Valdemir Soares essas imagens? Foi? Pois é. Essas imagens do Valdemir Soares. E olha, o pessoal chega cedo. Chega cedo. Por mais que a administração, o pessoal que faz parte aí da coordenação do Cade Único acaba informando que, olha, chega por volta das 16, tem ficha para muita gente. Eu já tive a oportunidade de entrevistar esse pessoal várias vezes, né? Mas sempre tem esse tumulto. As pessoas chegam cedo e saem muitas vezes depois do almoço. Às vezes a demora do atendimento. Às vezes a falta de organização diante da demanda que é enorme, como você pode acompanhar nessas imagens. Operação Tombstone. Ontem eu tive, inclusive, na Polícia Federal, acompanhando a entrevista coletiva desse grupo de extermínio, onde a Polícia Federal, não só aqui em Alagoas, mas em outros estados, Minas Gerais, por exemplo, foi um dos estados também, Segipe, teve a oportunidade de, eu diria que desbaratar esse grupo, um esquema que acontecia justamente envolvendo negócios, mercadorias, negociação com armas de fogo, consumo de drogas. E que tinha a presença também de agentes públicos, como dois militares e dois policiais civis. O Fernando Palmeira teve a oportunidade de conversar com o promotor, que acompanha o caso desde o início. E nós vamos ver, a partir de agora, qual foi o posicionamento a respeito desse processo que acabou, eu diria que estourando, mais um grupo de extermínio no Brasil, e neste caso, na cidade do Pilar. Vamos ver. A operação Tombstone da Polícia Federal chegou ao Pilar. Tombstone foi batizada essa operação porque diz respeito a uma produção cinematográfica que diz no título, a justiça está chegando. Justiça que tem história no Pilar, porque aqui se praticou a última sentença da pena de morte. Mas parece-me que isso, historicamente, quiseram continuar essas sentenças de pena de morte, inclusive para inocentes. Bastava-se imaginar um foco de tráfico de drogas e aí um extermínio. Mas uma quadrilha nessa operação da Polícia Federal foi desbaratada aqui no Pilar. O Ministério Público Estadual, na pessoa do promotor de justiça, Jorge Dória, acompanhou e acompanha de perto. Aliás, foi a primeira provocação para depurar, apurar, para saber por que tanta criminalidade em uma cidade tão pacífica, ordeira, como historicamente sempre foi Pilar. Vamos saber do promotor público o que realmente o Ministério Público provocou e o andamento desta operação importante aqui em Alagoas, aqui no Pilar. Bem, o Ministério Público, quando eu cheguei aqui no Pilar, um ano atrás, me deparei com um quadro realmente assustador no que diz respeito a essa incrível criminalidade, um índice altíssimo e uma impunidade inaceitável. me deparei com mais ou menos 287 inquéritos, se é que podemos chamar de inquérito, três folhas de papel, cada uma, e que indicava a morte dessas pessoas. Ou seja, 287 vítimas haviam sido assassinadas e nenhuma pessoa tinha sido apontada como autora o autor desses crimes. Isso realmente surpreendeu de tal maneira o Ministério Público que eu, juntamente com o doutor Sandro, que é o juiz da comarca, indignado e estarrecido com essa situação e até compreendendo por que Pilar estaria figurando entre as cidades mais violentas do mundo proporcional, foi considerado, inclusive, também do Brasil. Então, iniciamos uma verdadeira, digamos, batalha contra esse estado de coisas. E, inicialmente, adotamos medidas, digamos, emergenciais aqui no próprio município, nos aliamos às forças públicas locais, mostrando que, quando se quer, faz. Então, houve uma interação de um trabalho entre a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, e chegamos a reduzir até essa criminalidade. Você veja que, no ano passado, Pilar, nós passamos sete meses sem nenhum homicídio. E, esse ano, já íamos há uns 120 dias sem nenhum homicídio. Mas, aquele quadro, digamos, esse passivo desses crimes estava me atormentando muito. E essa Operação Tobistone foi, então, a solução para que nós fôssemos buscar as raízes desses crimes e atacar essa organização criminosa que aqui existia e responsável por inúmeros desses crimes. Então, a preocupação nasceu dessa constatação de que, realmente, a criminalidade era altíssima aqui no município e que algo mais precisaria ser feito para enfrentar essa criminalidade. Nós temos 12 pessoas que foram presas, inclusive, Antônio Corrêa da Silva, o Chibata, um militar reformado, o qual foi atingido aí por uma bala. Ele que chegou arrostando a operação, armado, arma em punho. Como é que foi esse fato? Esse elemento, inclusive, fazia parte também da segurança pública aqui do Pilar? É, veja bem. A operação que foi muito criteriosa. Na verdade, esse trabalho investigativo da Polícia Federal já vinha sendo feito há mais ou menos um ano, com várias diligências autorizadas pela Justiça, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefone, que outras diligências. E, lamentavelmente, a conclusão, pelo menos ainda, mesmo que parcial, mas aponta a participação desses agentes públicos, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, e dentre as quais esse cidadão que era realmente o diretor da Guarda Municipal aqui do Pilar. E isso vem realmente, assim, chamar atenção exatamente pelo fato de que esses agentes públicos teriam uma missão, digamos, sagrada e espinhosa de proteção da sociedade e não de compor essas organizações. Então, isso revela ainda uma situação que precisa ser melhorada, né? Os quadros de todas as instituições, naturalmente, existem os bons e os maus em todas as famílias, mas isso mostra a necessidade de uma depuração de cada instituição no sentido de eliminar, extirpar ou fazer desaparecer essas pessoas que recebem do Estado para fazer o bem e terminam fazendo mal. Trabalho importante do Ministério Público, coadjuvado pelo magistrado doutor Sandro Augusto, que é egresso da Polícia Federal. Isso, com certeza, traz uma sensibilização ainda maior na profundidade das investigações desse grupo de extermínio, que não estava ligado apenas no extermínio, mas ligado também a tráfico de drogas, inclusive de armas de fogo e outras criminalidades mais. O Pilar não merece nem Alagoas. Mas o trabalho do Ministério Público, do próprio magistrado, da Polícia Federal, chegaremos a um denominador comum de quem realmente são aqueles que, infelizmente, ainda fazem do solo sagrado de Alagoas e no Pilar o solo sanguinário que esse povo não merece. aqui do Fórum do Pilar, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mara Canal 25, da Organização Marlon de Melo, na NET. Pois é, e como o Fernando Palmeira bem colocou, a Operação Tombstone recebeu esse nome, porque foi um filme de 1993 que tinha, inclusive, um elenco fantástico. Me parece que até o Michael Keaton fazia parte do filme também e falava justamente da ação de justiceiros, pessoas que faziam um trabalho com as próprias mãos. E, claro, obviamente, diante de tudo isso, essa operação recebeu esse nome. Eu só espero que a Polícia Federal continue muito firme nessas investigações, porque eu tenho certeza que dos 11 que acabaram sendo presos, entre eles policiais militares e policiais civis, dois de cada corporação, eu poderia dizer assim, dois da Polícia Militar e dois da Polícia Civil, eu tenho certeza que vai chegar em mais condições. Pessoas influentes podem, inclusive, cair, como a própria Polícia Federal afirmou ontem, através de toda uma cúpula montada em entrevista coletiva na sede da Polícia Federal em Jaraguá. E por falar em Polícia Federal, olha só, a Casal emitiu nota através de sua assessoria, dizendo que na manhã desta quinta-feira respondeu a solicitação da Polícia Federal a respeito daquela mancha enorme e também das últimas autuações que a instituição vem recebendo e acusações também por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em nota, a assessoria da Casal, ela informa que só recebeu hoje esta situação. A Polícia Federal, na coletiva realizada na última segunda-feira, através do superintendente da própria Polícia Federal, disse que o ofício convite para poder apresentar justificativas de forma oficial foi encaminhado desde o dia 12 de junho e até brincou o superintendente na oportunidade, dia dos namorados. Porém, a Casal afirmou que só recebeu esse comunicado oficial na última terça-feira, que foi dia 30. Vamos ver qual vai ser o desdobramento a respeito desse assunto a partir de agora. Pelo menos a Casal deu um sinal de vida. Isso é que é o importante. E vamos ver agora, vamos acompanhar qual vai ser a linha que a Polícia Federal vai adotar a partir desse depoimento da Casal, que é super importante, já que nos últimos meses nós temos constatado várias irregularidades, principalmente junto com ações realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, aqui do nosso estado, onde o secretário Davi Maia, da nossa capital, o secretário do município Davi Maia, já atribuiu até boa parte dessas infrações contra o meio ambiente à própria Casal em outras oportunidades. Agora vamos a um rápido intervalo, você continue conosco. Verdade de Formação ainda tem muita coisa para poder discutir nesta tarde de quinta-feira. Vamos lá, vamos a um rápido intervalo agora em Maceió, uma da tarde e 53 minutos. Voltamos já. Mais tomas de frutas, neta de frutas, coringa. Melhor alimento líquido, neta de frutas, coringa. Pecebo, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais, dois sabores light, o vai ter. Seis sabores tradicionais, fruta em ferro e vitaminas A e C. Nectar de frutas, filho pra você. Nectar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQ1874. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV e a AIDS. Apoio. Organização Arnond de Melo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Transformar a educação é um grande desafio e vai levar algum tempo. Mas o governo de Alagoas está dando passos decisivos para essa transformação. Cortou gastos desnecessários e, com isso, está economizando recursos para que sejam aplicados onde realmente devem, na sala de aula. Com essa economia, foi lançado o programa Escola da Hora. Cada diretor tem um caixa com recursos para fazer pequenos reparos, sem burocracia e sem demora. Já está funcionando a primeira escola em tempo integral e profissionalizante. E o governo trabalha duro para entregar outras 13 já no início do ano que vem. O governo também acabou com a indicação política dos coordenadores regionais de ensino. Agora a indicação é por mérito. O coordenador regional é o diretor da escola com o melhor IDEB da região. O caminho para uma educação de qualidade é longo. Mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Ok, estamos de volta aqui com o Verdade e Informação, agora em Maceió, 1 da tarde e 57 minutos. E vamos continuar trazendo as notícias. Olha só, o governo federal, através do Ministério da Saúde, liberou cerca de 100 milhões de reais para 49 hospitais. Hospitais universitários, nesse caso, tá? Que fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para o Hospital Universitário, o professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas, foram destinados mais de 2 milhões e 400 mil reais. Espero que esse dinheiro seja utilizado mesmo para a melhoria dos serviços e da qualidade, já que o Hospital Universitário, ele tem uma longa lista de serviços prestados para a comunidade alagoana e, principalmente, para aquelas pessoas consideradas pessoas na classe, né? Classificadas aí como de baixa renda. 2011 a 2014, né? De 2011 a 2014, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego realizou 8 milhões de matrículas. As inscrições, para quem quer participar, encerraram amanhã. Sobre isso, nós vamos conversar. Receba aqui, claramente, a competência, a beleza de Odilon Rios para trazer mais informações. Um grande abraço para você, Odilon. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os Telenet. Bem, a beleza fica por conta dos seus olhos, mas... Aqui na Unite estão sendo oferecidas 400 vagas para os cursos do Pronatec. E essas vagas devem ser preenchidas, no caso, até amanhã. E há, claro, critérios que querem participar desses cursos. Cursos que, aliás, são gratuitos, de graça. Cursos 0800, como se chama. E nós vamos conversar agora com a Mônica Duarte, que é exatamente uma das coordenadoras profissional de letras, especialista em docência, para poder conversar conosco sobre isso. Mônica, boa tarde. Essa proposta do curso do Pronatec, quais são as vagas? Para onde vão essas vagas? Eu, por exemplo, posso me inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever? Boa tarde. Boa tarde. Então, as inscrições acabam amanhã. Quem pode se inscrever são aqueles alunos que fizeram o Enem em 2014, a princípio. Então, até amanhã, quem fez o Enem em 2014, preferencialmente, que estudaram em rede pública, podem se inscrever. Porém, sempre há vagas remanescentes. Se sobrarem vagas, no 20 de julho, estarão abertas novas inscrições. Nesse caso, basta ter o ensino médio. Quais são os cursos que vocês oferecem? Massa-terapia e cuidados de idosos. No caso, são 200 vagas para um, 200 vagas para outro. Existe algum critério, além da questão da escolaridade, que vocês levam em conta? Por exemplo, existem pessoas que poderiam ser aptas, mas a um curso, a outro não. Vocês exigem, por exemplo, o critério da paciência, o critério da atividade emocional. Ou isso daí, para vocês, no curso, é completamente resolvido? Em relação a inscrições, apenas o ensino médio. Mas, obviamente, que a gente pede que aquelas pessoas que sintam que realmente têm o dom de ser um cuidador de idoso e o massoterapeuta, é que se inscrevam. Vamos lidar com vidas, né? A saúde de uma outra pessoa. A questão da idade, mais jovens, mais velhos, vocês levam isso como critério? Não, não tem idade. Inclusive, nós temos alunos de 18 a 60 anos, atualmente. Então, o critério, basicamente, é o ensino médio. Vantagem para a pessoa ter esse curso, ou de cuidador de idosos, ou de massoterapeuta. Qual é a vantagem, por exemplo, que eu tenho isso para o meu currículo? Isso vai me servir para quê? Em sessão, no mercado de trabalho. Afinal, os técnicos, eles duram de um ano a um ano e meio. São mais rápidos do que a graduação, por exemplo. E nosso mercado de trabalho está exigindo mais o técnico. Então, a qualificação, obviamente, e a inserção no mercado de trabalho. Quero fazer o curso, mas eu não tenho tempo. Como é que eu faço? Arruma tempo. Afinal, nós temos de manhã ou à tarde. Então, sobra ainda dois períodos para você trabalhar, fazer o curso da família, se divertir. Mas quando tem o foco no que você quer e você quer se aprimorar, a gente arruma tempo, né? Mais informações para quem tem dúvidas, e-mail, telefone, WhatsApp, quais são os contatos que vocês oferecem? O principal, o site do Citec, que é também para as inscrições, www.citec.mec.gov.br. Se quiserem, podem ligar para a coordenação do Pronatec aqui da Unite, que é 3311-3148. Muito bem, nós continuamos então aqui, Viderlan, exatamente falando sobre esses cursos do Pronatec que estão sendo oferecidos aqui pela Unite. São 400 vagas, como a Mônica falou, 200 vagas para massoterapia e 200 vagas para cuidador de idosos. Vamos conversar com a Linda Concita, que é sobre, exatamente, vai dar informações para nós sobre o curso de massoterapia. Linda, boa tarde. Qual é a vantagem para que a pessoa faça um curso de massoterapia? Antes de tudo, o que é massoterapia? A massoterapia é o tratamento cuidador através das mãos, através da massagem terapêutica. Então, o profissional que vai lidar com esse público-alvo, ele vai utilizar as mãos para tratamentos, para relaxamento. Não é uma simples massagem, não é uma massagem de forma generalizada. É uma massagem específica, vai procurar pontos e, junto com a equipe muito profissional, claro, vai fazer esse tratamento terapêutico para o cliente. Qual é a diferença da massoterapia para outras técnicas, por exemplo, como o reiki, que é também bastante difundida? Olha só, a massoterapia, ela é mais direcionada, como eu falei, por exemplo, o paciente, o cliente, ele tem uma dor crônica, por exemplo. Então, junto com a equipe, vai fazer um acompanhamento, vai lidar com aqueles pontos específicos. Ou então, se ele precisar, por exemplo, de uma reabilitação, então ele vai também utilizar junto com a massoterapia, como eu falei, né? Ajuda com toda a equipe profissional. No caso, os horários que se oferecem. A pessoa teria que vir aqui para a UNIT, no caso, ela fica quantas horas no curso? Qual é a duração desse curso? Vai pagar quanto para fazer isso? Assim como o de cuidados de idosos também, o curso dura três semestres, né? O equivalente a um ano e meio. E tem o horário da manhã, o período da manhã, o período da tarde. Então, lembrando que, como você tinha falado, né? Conversado e a disponibilidade, como é que pode fazer, né? É um curso gratuito. Então, quando a pessoa leva em consideração que vai ser inserida no mercado de trabalho, vai ser capacitada para isso, né? Porque o mercado de trabalho precisa de profissionais capacitados. Então, deve-se levar em consideração e abrir mão de algumas atividades diárias, né? Para poder estar aqui com a gente. Lembrando que o curso é presencial. Então, ele vai precisar estar aqui de segunda a sexta, no período da manhã ou no período da tarde. Tanto para a massoterapia, quanto para cuidados de idosos. No caso, você falou do mercado de trabalho. Uma pessoa formada em massoterapia, imediatamente, ela vai começar a trabalhar exatamente onde? Olha, ela pode ter um serviço autônomo, né? Ela pode ser autônoma, pode trabalhar na própria residência, ou em clínicas estéticas, ou em instituições de estética, né? De forma geral. Como também o cuidador de idosos, né? Que também pode trabalhar em lar de idosos, pode ser vinculado a uma instituição de ensino, ou pode ser um prestador de serviço, né? Não necessariamente tem um vínculo empregatício. O massoterapeuta, ele ganha em média mais ou menos quanto? Quando a gente pensa num profissional autônomo, fica difícil a gente definir um valor, certo? Mas, em média, de R$ 2.500 a R$ 3.000. E se ele se especializar, por exemplo, em drenagem linfática, ele pode ganhar muito mais. Então, assim, o valor que ele vai receber vai variar, né? De acordo com o aluno, do perfil do aluno, do seu desenvolvimento no decorrer do curso. O que nós temos aqui são vários alunos de outros cursos que vão concluindo e já conseguem vagas de estágio, já são vinculados a empregos, ainda em fase de conclusão do curso, certo? Adorei a proposta. Como é que eu faço para entrar em contato com a UNIT, para pegar mais informações e também para me escrever? É, entrar em contato com 3311-3148, o setor do Coronatec, né? Vai estar disponível no horário comercial, então vai poder entrar em contato com a gente para saber mais informações ou através do e-mail monica__duarte.br Você pode repetir o e-mail? monica__duarte.br Ou então, se quiser, pode vir aqui e conhecer as nossas instalações, até para a gente fazer, conversar pessoalmente, né? E saber mais detalhes dos cursos. Muitíssimo, então, obrigado, no caso, concita pela sua entrevista. Também agradecemos aqui a Mônica Duarte, que nos receberam, as duas nos receberam aqui na UNIT. Então, Viderlan, oportunidade muito boa para se fazer um curso, tanto de massoterapia, como de cuidador de idosos. Aqui, como a Linda nos falou conosco, um curso que pode gerar aí um rendimento para o profissional, claro, dependendo desse profissional, um rendimento que pode ser superior até 2.500 reais. E um curso gratuito. Então, vale a pena para as pessoas aí que estão buscando trabalho e tem aquele horário vago, enfim, para poderem se dedicar a essa especialidade que vem crescendo por aí e também tentar regimentar um bom salário, Flávio Santos, para os estudos. Obrigado, Adilon. Um parabéns aí pelo trabalho, muito importante esse tipo de iniciativa que o Adilon Rios trouxe, principalmente com acesso ao Pronatec, que também oferece várias, milhares de vagas de emprego, preparação para as pessoas poder justamente seguir em uma profissão. Aqueles que ainda têm dúvida, poder abraçar uma profissão. E quanto ao curso de massoterapia, super importante, para quem pensa que massagem, massagem e pessoas com profissionalização, com qualidade, com especialização, não tem tanta importância assim, está redondamente enganado. Tão redondo como eu era, está certo? Você sabe por quê? Porque é muito importante dar resultados e resultados rápidos, principalmente para as pessoas que passam por um processo de cirurgia, principalmente a cirurgia plástica, que precisa logo depois desse acompanhamento desses profissionais. O levantamento feito pelo Departamento de Informática do SUS, aponta que 677 mil 530 alagoanos se cadastraram nas unidades de atenção básica de saúde do Estado com diabetes. Até 2014, neste caso. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, que considera um número alto e preocupante. E eu posso falar com propriedade de causa. Na maioria das vezes, nós, é claro que diabetes muitas vezes pode também ser causada por uma série de fatores, mas na maioria das vezes nós temos a nossa parcela de culpa por não ter a preocupação na relação com os alimentos. Olha, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios, a Companhia de Saneamento de Alagoas criticou a redução ao limite mínimo da vazão do Rio São Francisco, autorizado pela Agência Nacional de Águas por meio de publicação no Diário Oficial da União. Sobre isso, eu entrevisto agora o engenheiro e assessor da presidência da Casal, Jorge Brissénio, no qual nós temos o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer aqui estar com vocês. Muito obrigado, então, por sua presença. Não é a primeira vez que a vazão é reduzida e explica para o nosso telespectador, nesse caso, Jorge, o que é, na prática, a redução da vazão do Rio São Francisco. Muito bem, Vidalão. A vazão do São Francisco, a CHEFSE, juntamente com a ANA, a Agência Nacional de Águas, eles estipulam que essa vazão é necessária. A vazão mínima do São Francisco, a vazão ecológica, é de 1.300 metros-cursos por segundo. Ao longo desses dois últimos anos, essa vazão foi sendo reduzida de 1.300, depois passou para 1.100, depois para 1.000 metros-cursos por segundo e agora 900 metros-cursos por segundo. Eles alegam que é para poder conter mais água nas barragens de Sobradinho e de Itaparica, que chegaram a 18% do seu volume, que às vezes estão quase que secas. E o período de chuva só irá ocorrer em outubro. Então, eles dizem que isso é necessário para manter o sistema elétrico funcionando, e que estão atendendo a determinação do operador nacional do setor elétrico. No entanto, isso vem causando graves danos aos sistemas de abastecimento de água operados pela CASAL ao longo do São Francisco. Não só do lado da CASAL, mas também ao DESO, lá em Sergipe, aos sistemas irrigacionais, os sistemas de navegação. A CASAL opera praticamente sete elevatórias ao longo do São Francisco, entre a Foz do Rio e a barragem de Apolônio Sales, as barragens de Paulo Afonso. Pode continuar, gente. E dessas sete captações, quatro são através de flutuantes. Então, não sofrem tanto com a redução do nível, porque o nível baixa, o flutuante também acompanha a redução. No entanto, as outras três são estruturas fixas, de concreto, instaladas dentro do rio. E isso ocasiona, com a redução do nível, o que é que acontece? A penetração da água nessas estruturas não acontece. Não acontecendo, elas começam a provocar danos sérios aos nossos equipamentos. Então, isso é um ponto prejudicial, porque seria uma pergunta seguinte, Jorge, que eu ia fazer a respeito desse assunto. Quais são os prejuízos que a CASAL enfrenta diante desse problema? Na hora que o nível reduz, que baixa o seu nível, as nossas bombas, que estão nessas estruturas de concreto, principalmente na doutora do sertão, na bacia leiteira, em pão de açúcar, e na zona do agreste que abastece a Arapiraca. Essas bombas começam a captar água e ar ao mesmo tempo. Então, isso provoca um efeito que nós chamamos em engenharia hidráulica de cavitação. As bombas começam a se danificar, os seus componentes internos se desgastam precocemente e precisam ter todos os seus componentes internos trocados, substituídos. Outro ponto é que também, por conta do baixo nível do rio, começa a ter afloramentos de vegetação, que penetram também nos equipamentos. Então, a CASAL precisa fazer desassoreamentos permanentes, como também instalando telas de proteção nas suas estruturas de captação. Precisamos também contratar os mergulhadores com equipamentos especializados para abrir novas janelas nas estruturas de concreto, para permitir que a água entrasse no volume razoável e adequado. Então, quer dizer, existe também até uma mudança de planejamento do que é aquilo inicialmente com essa chegada justamente dos profissionais. Por exemplo, mergulhadores para poder fazer esse tipo de abertura, para facilitar a vazão, é isso? Exatamente, você disse corretamente. Inclusive, tivemos que contratar especialistas em cálculo estrutural, de estrutura de concreto, porque a gente não pode chegar na estrutura de concreto que foi projetada para aquela situação e abrimos outra janela, porque você pode comprometer a estrutura. Então, tivemos que submeter a professores da UFAO, eles verificaram aonde que poderiam fazer esses rasgos. Então, tudo isso custa recursos. Como também a CASAL deixou de bombear aquelas vazões que bombeavam normalmente com aqueles níveis de rios adequados, o nível do rio adequado. A CASAL já teve um prejuízo nesses últimos três anos, somando tudo isso, essas intervenções, como também a restrição de vazão, porque o nível baixou muito, de R$ 1,3 milhão, que inclusive cobramos a chefe esse prejuízo. Então, é realmente um dado alarmante esse. Eu pergunto para você, Jorge, esses problemas também, eles contribuem diretamente para o problema no fornecimento em determinadas cidades, principalmente na região do Agreste, no sertão, que sofre hoje com a seca? Claro, não tenha dúvida, porque na hora que o nível do rio está em uma cota adequada, aqueles equipamentos que foram projetados para trabalhar naquela cota, eles oferecem uma vazão maior. Na hora que o nível do rio começa a baixar muito, aquele equipamento que suciona, ele produz uma vazão menor. Então, por exemplo, na bacia eleiteira, nós estamos tendo uma perda em torno de 15% da vazão operacional do sistema. E isso, é claro, que numa época de seca, onde há uma demanda maior de água, esses 15% são extremamente necessários e fazem falta agora nesse momento. É, situação realmente muito delicada. Essas são as explicações aqui do Jorge Brissenho, ele que é engenheiro e assessor da presidência da Casal. Uma última pergunta. De acordo com a publicação da Agência Nacional das Águas, foi adotada para evitar que a geração de energia elétrica fique inviabilizada, prejudicando outras atividades no Rio São Francisco. Existiria outra forma, nesse caso, de garantir que a produção de energia não fosse prejudicada? Veja, nós compreendemos a situação que eles atravessam, é claro. Agora, a lei de recursos hídricos é muito clara, 94, 33. Ela diz que o uso, em caso de escassez, o uso prioritário é abastecimento humano e dessedentação de animais. Certo. Então, é evidente que a energia elétrica, a gente tem que ter também todos os olhares voltados para ela. Agora, é importante que o sistema Eletrobras comece a procurar outras alternativas, além do São Francisco. O São Francisco está exaurido. O São Francisco não suporta mais tantas demandas econômicas, tantas atividades econômicas sobre ele. Então, hoje está se invertendo a lógica. A lei de recursos hídricos, infelizmente, por conta dessa intensificação muito forte em cima do São Francisco para gerar energia, está prejudicando os outros usos múltiplos, né? A que a sociedade tem direito. Então, é importante que o sistema Eletrobras procure, já a partir de hoje, outras alternativas de fornecer energia elétrica para a sociedade. E com isso, obviamente, vai facilitar também o trabalho de vocês daqui da frente para distribuir a água com mais eficácia, eu poderia dizer assim. E cuidar melhor das condições. Ô Jorge, muito obrigado, tá? Começamos, então, com o Jorge Briceio. Volte sempre, tá certo? Espaço aqui na TV Mata sempre aberto para esclarecimentos como esse, super importantes, principalmente com conhecimento técnico, que talvez para o telespectador também seja de extrema importância, para não ficar por aí tirando conclusões, muitas vezes, sem o conhecimento de causa. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos com o Jorge Briceio, então, ele que é engenheiro e assessor da presidência da Casal. Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário da Fazenda, o Jorge Santoro, a respeito de um problema que vem despertando também muito interesse da sociedade. Em Alagoas, para você que não sabe, 6.367 pessoas, olha só, mais de 6 mil pessoas, elas foram pegas de surpresa e estão sendo notificadas pela Cefaz para quitarem um débito que soma 34 milhões de reais, aproximadamente. A dívida é referente ao imposto muitas vezes esquecido. Você vai saber o que é esse imposto a partir de agora, nesse material que nós fizemos com o secretário da Fazenda, Jorge Santoro. Na tela para você. Aqui no prédio sede da Secretaria da Fazenda, nós vamos trazer um assunto importante. Um levantamento trouxe números onde mais de 6 mil alagoanos acabaram sendo notificados com pagamento, na questão do pagamento do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de bens ou direitos. Quem vai falar melhor conosco a respeito desse assunto é o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, que vai explicar para a gente, secretário, um número muito alto que foi considerado se tratando de pessoas físicas. Queria que o senhor falasse a respeito desse assunto. É, na verdade, esse número reflete um pouquinho o tempo em que a Secretaria de Fazenda não faz fiscalização, né? Então, a gente ficou muitos anos sem fiscalizar esse tipo de fato gerador do tributo. E quando você faz e pega um período de quatro anos, né, você acaba identificando muita gente. Ou seja, não havia cultura aqui no Estado de efetuar o pagamento do ITC-MD. Explica para nós, de uma maneira bem mais prática, secretário, o que é esse imposto que está sendo cobrado. Esse imposto é um imposto que foi criado na Constituição de 88, é um imposto que tem no mundo inteiro, é um imposto que trata das doações e imposto sobre a sucessão, né? É conhecido como imposto dos inventários e causa-morte, né? Então, na verdade, quando alguém faz a doação de algum recurso ou de algum imóvel, né? Ou de algum bem imóvel para uma outra pessoa ou para algum parente, essa doação é taxada. Aqui no Estado de Alagoas, essa taxação varia entre 2% a 4% do valor do bem. Então, esse imposto é um imposto que sempre existiu aqui e que, ao longo dos anos, foi tendo uma deterioração, né, dessa fiscalização, dessa cobrança que o Estado faz em cima disso. A gente só está recobrando e fazendo o que deveria fazer sempre. É verdade, secretário, que a sua equipe calculou que isso tem gerado um débito em torno de R$ 34 milhões aos cofres públicos? É, na primeira fase dessa operação, a gente chamou isso de uma malha fiscal, né? Fizemos uma malha fiscal cruzando dados de declaração de imposto de renda, né? Algum trabalho em conjunto da equipe da Fazenda com a da Receita Federal. Então, a gente levantou. Na primeira fase da operação, que só trata das doações em espécie, em dinheiro, a gente estima em R$ 34 milhões. Mas a gente sabe que a gente, como a gente não sabia se a pessoa era parente ou não, a gente fez uma estimativa para cima. A gente acredita arrecadar com essa operação, nessa primeira fase, cerca de R$ 12 milhões. Quem deve pagar esse imposto e quais são as sanções para quem não pagou até aqui? Quem deve pagar é as pessoas que fizeram as doações ou receberam doações. As sanções são as sanções previstas em lei. Após o prazo que nós demos, é bom esclarecer que a gente não está cobrando multa, juros, que deveriam estar incluídos nessa cobrança. Como a gente sabe que há muito tempo não houve fiscalização, o fisco meio que ficou afastado dessa situação, a gente só vai cobrar multa para quem não efetuar a quitação até o dia 15 de agosto. A partir do dia 15 de agosto vai incidir uma multa de 20% do valor devido. E esse imposto vai ser revertido? E de que maneira? Se é que vai ser revertido, senhor? Esse imposto, ele sendo pago, ele vai entrar nos cofres do governo e ele compõe a base de arrecadação de índices da educação, da saúde. Ele é convertido nas despesas gerais do governo. Eu acredito que numa situação como essa, pelo fato até mesmo de nos últimos anos não ter acontecido, secretário, isso causou um choque nessas 6 mil pessoas. Você acredita que deve ter causado também uma surpresa? Eu não diria um choque, mas uma surpresa. Não, com certeza, uma surpresa. Tem que se entender que esse tipo de operação, de doação, em geral é feito com assessoria de um advogado, de um contador. Esses profissionais têm responsabilidade de orientar os seus clientes para fazer da melhor maneira possível. Eu acredito que como há muitos anos não há fiscalização ou não tem notícia que já teve anteriormente, isso, claro, que causa uma surpresa. Uma última pergunta. A que o senhor pode atribuir, secretário, nessa sua condição no qual o senhor encontra hoje, o fato de ter deixado tantos anos outras gestões acumular esse tipo de fiscalização tão importante? Eu não sei atribuir, eu não estava aqui na época. O governo do Estado, a Secretaria de Fazenda, tem um convênio desde 2008 com a Receita Federal. Nós solicitamos à Receita os dados. O SERP cobre um valor, a gente pagou esse valor. Em um período de três meses, foram entregues os dados. Fizemos um trabalho de processamento dessas informações, cruzamento de dados, e chegamos a esse trabalho. O que foi feito antes, eu não me preocupo, estou preocupando com o que a gente vai fazer para frente. Para frente é a segunda fase dessa operação, que é o cruzamento das doações de bens imóveis. Então, todos os bens imóveis, nós estamos fazendo um trabalho de depuração, e nós vamos mandar as cartinhas ao longo do mês de setembro, outubro, cobrando as transferências de bens imóveis. Faça um balançozinho rápido dessa sua administração aqui na Secretaria da Fazenda, nesses últimos seis meses, secretário. A gente está fazendo um trabalho de reconstrução, de modernização, de simplificação tributária. A gente tem insistido nessa tecla, que os contribuintes já estão bastante desgastados, com muitas obrigações acessórias. Paulatinamente, a gente vem atualizando os tributos em relação ao que acontece no resto do Brasil, acertando a tributação, melhorando. E um diálogo sempre aberto e franco com os contribuintes. Nós já fizemos nove reuniões do Fórum Cefaz com a Sociedade, que demonstra que a Fazenda está próximo do contribuinte, ouvindo as suas demandas. Obrigado, então, ao secretário Jorge Santoro, ele que é responsável aqui, obviamente, pela Secretaria da Fazenda, trazendo informações importantes. Então, mais de 6 mil olagoanos notificados. E, segundo o secretário, mais notificações devem chegar diante do trabalho que está sendo realizado por sua equipe, para a captação de recursos e também fazer esse projeto aí, um trabalho de fiscalização bem mais minucioso sobre as contas do Estado. Com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois é, e o que mais me preocupa a respeito dessa situação é porque, segundo o secretário, ele que é o responsável pelas contas hoje do Estado, não estava havendo uma fiscalização nos últimos anos. E esse rombo para o Estado, em torno de 34 milhões, isso precisa ser esclarecido. Como é que se trata do dinheiro público, de uma situação que pode ser revertida para o Estado dessa maneira? Essa é a pergunta que vai ficar sem resposta. Bom, mas nós vamos ter resposta aqui, tá? Já temos aqui nos estúdios a presença da nossa produtora, Paulane Santos. Ela que ontem tratou... Tudo bem, Paulane? Com você? Tudo bom. Bom de ver, querida. Tudo bem? Ela que ontem tratou do assunto com o Mauro Vedequinha a respeito à cardiopatia, vai trazer, claro, o desdobramento do assunto. Não é isso, Paulane? Pois é, ontem, aqui no estúdio, em uma conversa com o Mauro Vedequinha, eu trouxe a seguinte situação, que terminou o prazo dado pela Justiça daqui de Alagoas para que o Estado realizasse o atendimento às crianças com cardiopatia. Mas, infelizmente, esse processo ainda não vem sendo cumprido. E aí, o que eu trago de informação nova hoje, Viderlan, é que mais uma criança está aguardando justamente essa transferência para um Estado que ofereça esse serviço de tratamento da cardiopatia de alta complexidade para fazer uma cirurgia. E aí, essa criança, ela já está com cinco meses, o nome dela é uma menina, o nome dela é Vitória, e uma decisão judicial do último dia 30 de junho, agora, está determinando a transferência imediata dela para um centro especializado, para que ela realmente faça essa cirurgia. Olha, tem uma coisa, viu, Paulane? Eu percebo sua batalha diária para tentar, abraçou a causa, né, Paulane? A nossa produtora é a que define as pautas aqui, juntamente com a Lara, com a Morena, e com a supervisão do Vonne Malta. E todos os dias, Paulane, eu observo você tentando buscar informação aí para esse tipo de situação aqui no nosso Estado. E muitas vezes, nós já tentamos aí, contatos, fomos até o local, o pessoal sempre dizendo, não, não vamos falar hoje, não vamos falar amanhã. É uma situação lamentável essa, porque se uma criança sofre de um problema como esse, quando não bate na porta da gente, é muito bom, sabe, Paulane? Agora, quero ver aqueles que, a mãe dessa criança, por exemplo, os pais dessa criança. Exatamente, essa criança, como eu já havia falado, ela está com cinco meses, também é portadora de síndrome de Dow. E ela aguarda, na realidade, desde o primeiro mês, ela já está travando essa batalha contra a doença, né, contra a cardiopatia. Só que ela estava aguardando, na realidade, ter condições melhores de saúde para conseguir realizar a cirurgia. Agora que ela já está melhor, já tem condições de realizar a cirurgia, a Justiça, a Defensoria Pública entrou com uma decisão judicial pedindo que ela seja transferida imediatamente. Agora, o curioso, Viderne, é que há 10 anos atrás existiam, sim, médicos para atender cardiopatia grave em bebês aqui no Estado. Acontece que, de acordo com os dados que eu pude apurar, a falta de incentivo foi determinante para que esses profissionais continuassem ou não aqui, que foi o nosso caso. Os profissionais que se formam em cardiopediatria, eles têm os 6 anos de medicina e precisam passar mais 5 anos se especializando. E aí, infelizmente, o Estado não estava dando incentivo suficiente para que eles continuassem aqui. E eles migraram para outros, né, Paula? E acabavam migrando para outros estados. Hoje, uma criança que sofre desse tipo de problema e que precisa fazer uma cirurgia tem que se deslocar para o Recife, é isso, Paula? Recife e Aracaju. Então, quer dizer, estamos no meio e quer dizer, se lá funciona, por que aqui não? Essa é a pergunta, né? Traga mais notícias, Paulane. Pois é. A outra notícia que eu venho trazendo é também de interesse para todo mundo, principalmente as pessoas que precisam trafegar entre a Comendador Leão e a Dona Conchança aqui na parte baixa da cidade. É que, a partir de ontem, começou de fato, inclusive a gente tem imagens aí que o Marcos Vinícius vai colocar para a gente, a partir de ontem, começou a valer de fato a questão da faixa azul aqui naquela região, Comendador Leão e Avenida Dona Constança. A partir de ontem, quem for pego transitando pela faixa azul vai ser multado. E aí, só na manhã de ontem, olha o dado que eu tenho, só na manhã de ontem, foram cerca de 300 condutores foram autuados, foram multados porque estavam trafegando pela faixa azul. E aí, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, transitar na faixa exclusiva para ônibus configura infração leve e multa no valor de R$ 53,20. Aí, você para para pensar, Vidalã, foram cerca de 300 multas, autuações, ontem, só pela manhã, na manhã de ontem, lá nessa região. Eu acredito que esse dinheiro arrecadado dá para pintar novamente pelo menos a faixa azul lá da Fernandes Lima, que inclusive a gente já tem recebido algumas reclamações também, que a faixa já está sendo apagada. É necessário que se tenha uma tinta própria para aquilo? É verdade, não pode ser qualquer tipo de tinta mesmo, como a Paulani está colocando. Pertinente essa alternativa, Paulani, além de trazer a crítica, mas uma crítica em caráter construtivo. Pega o dinheiro, por exemplo, dessas multas e vai pintar justamente a faixa de lá de cima da Avenida Fernandes Lima, ali depois da Praça Centenário, bota uma tintazinha de qualidade, porque em muitos pontos mesmo já está difícil. Principalmente para a gente que pedala, né Paulani? A gente pedala, a gente anda com a nossa bicicleta ali também, utiliza, não vamos comentar para ninguém não, a faixa azul. A gente utiliza a faixa azul também e aí dá para ver, né? Pois é. Que está precisando de uma pintura, muitas vezes. O mesmo acontece também com as faixas de pedestres também daqui da cidade, que muitas delas já estão apagadas, nem existem. Pois é. Paulani, beijão. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Essa é a nossa Paulani Santos, produtora, trazendo informações importantes aqui no Verdade e Informação. Uma última informação aqui, tá certo? O campus da Universidade Federal, tá certo? De Alagoas e Maceió, ficou sem energia elétrica. Estávamos falando da Chessio agora há pouco, aqui, né? Brincadeira. Por algumas horas, tá? Isso só aconteceu. Nesta quarta-feira, devido à suspensão do fornecimento pela Eletrobras, distribuição Alagoas, que cortou o serviço por falta de pagamento de duas faturas que já estavam em atraso. A situação foi resolvida após uma reunião entre os gestores da Universidade e Eletrobras. Quer dizer, não pagou a conta, duas contas aí, quem disse a você que órgão federal paga suas contribuições em dia? Pois é, a matéria aqui é clara. Corte de energia prejudicando boa parte dos alunos. Assim nós vamos encerrando o Verdade e Informação desta quinta-feira. Deixando um forte abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por estar conosco. Está chegando aí na sequência da programação da TV Mar Canal 25, o nosso querido Léo Palmeira com o canal legal e todos os seus convidados. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, para trazer mais notícias, notícias importantes, notícias do seu interesse aqui no Verdade e Informação. Grande abraço para você. E amanhã estaremos... E amanhã estaremos... ... ... Legenda Adriana Zanotto